Teus ombros caídos, teus cabelos no ombro caídos, aqui ó, caídos como a noite que eu tenho no ar Seus lábios de rosas para mim sorrindo E a dor de bendice desse seu olhar Índia, levarei, salvarei, na tua boca pequena, eu quero ver Índia, sangue e dormi Tens o cheiro da dor Vem, eu quero te dar Tô filmando aqui Todo meu grande amor Quando for embora, para bem distante E chegará a hora de dizer que é meu Deus Sentei no meu braço só mais um instante Deixa os meus lábios se unir aos meus Míndia, levarei saudade da felicidade que você me deu Míndia, a sua imagem Deixa os meus lábios se unir aos meus vai dentro do meu coração, flor do meu coração. Eu vou te dar uma olhada, eu vou te dar uma olhada.